Fala galera do Auladei.com.br, tudo bom? Eu sou o professor Alvaro de Biologia e estamos aqui para continuar a nossa saga na zoologia. Mas antes de dar aula, inscreva-se aqui no canal, bote ali o seu gostei na aula, antes de mais nada, inscreva-se no canal, aperta ali no sininho para você receber as notificações, todas as aulas novas, dicas, coisas, todos os exercícios, tudo vai chegar antes para ti aí se você clicar nessas notificações. Muito bem? Beleza. E aí a gente volta para a nossa zoologia de cordados, onde hoje nós vamos falar dos chondrites. Então nessa aula nós temos zoologia de cordados chondrites, que são peixes, assim como os ciclos tomados, mas são peixes com mandíbula, então estão dentro do grupo guinatos tomados. Beleza? Esses chondrites são esses peixinhos aqui, ali, tubarãozinho, outro tubarãozinho aqui, uma raia, todos eles são peixes cartilaginosos e aqui a quimera. Então assim, chondrites significa peixes cartilaginosos. Vamos separar o nome, chondrites, chondricartilagem, ictis, peixes, cartilagem, peixes, cartilaginosos. Beleza? Então os chondrites são os peixes cartilaginosos, como o tubarão, a raia e a quimera. Beleza? São os exemplos de peixes cartilaginosos que nós temos. A partir daí a gente tem características exclusivas de peixes cartilaginosos. Antes, lembre-se que peixes apresentam a característica de ter a linha lateral. Chondrites apresentam linha lateral porque todos os peixes apresentam linha lateral. Uma outra característica importante é a sua escama. Você está vendo aqui o detalhezinho da escama? A escama de um peixe cartilaginosos, quando você passa a mão nele, você está bem lisinha. Só que você passa essa mão contra ela, ela raspa, porque elas são escamas dermoepidérmicas, também chamadas de escamas de dentículas. Essas dentículas, essas escamas dermoepidérmicas, elas são bastante resistentes. E está vendo que elas são formadas aqui por tecido conjuntivo. Ela parece o teu dente. Por isso que ela é ásperazinha quando você passa a mão. Quem nunca aqui viu um tubarão na água e saiu abraçando o tubarão? Não? Ninguém? Não, eu também não. Mas enfim, a gente viu essas escamas aí, quando você encosta no sentido contrário dela, ela é bem áspera. Então, por ser uma escama que é praticamente um dente, tá? Então, elas servem, obviamente, para dar mais velocidade, para diminuir o atrito na água, né? Porque no sentido delas, elas fazem com que diminua o atrito. E outras características importantes dos peixes cartilaginosos estão aqui nessa figurinha. As nadadeiras que a gente está vendo aqui. E tem uma nadadeira muito importante, que é essa nadadeira caudal. A nadadeira caudal, ela é do tipo heterocerca. O que significa isso? Significa que ela tem uma parte maior do que a outra. Está vendo que a parte de cima aqui, ó, ela é maior que a partezinha de baixo, né? Então, essa nadadeira caudal, ela é heterocerca. Hetero é diferente. Então, heterocerca por ser de tamanhos diferentes. A gente vai ver que nos osteítes isso é de uma outra forma. Beleza? As nadadeiras dorsais, aqui é a nadadeira, aquela do medo, lá, né? Do filme do Tubarão. Essa nadadeira dorsal, que está aqui o par dela, então, os pares de nadadeiras ali. Beleza? Então, desse slide, o que você precisa saber? Escamas termoepidémicas e nadadeira caudal heterocerca. Beleza? Característica de peixes cartilaginosos. A outra característica está relacionada com as branquias. Os peixes cartilaginosos apresentam fendas branquiais expostas. O que significa essas fendas branquiais expostas? Você vê. Quando você vê lá o tubarãozinho, quer ver ali na figura? Aqui, você está vendo uns risquinhos aqui. Esses risquinhos são as fendas branquiais. Então, a água está passando por ali e saindo cheia de gás carbônica, sabe? Que é por onde ele faz as trocas gasosas. Então, aqui a gente tem a branquia. E aí, perceba, a água entra pela boca, ela sai por respiratos, né? Tem umas aberturinhas para sair excesso de água. E a água passando aqui, ó, pelas fendas branquiais. Essa partezinha vermelhinha que você está vendo é onde você tem as lâminas de branquias, ó. Que estão aqui representadas. Você tem essas lâminas, a água vai passando. Está passando sangue por essas branquias. E aí, o oxigênio entra por contracorrente. A diferença de pressão, tendo mais oxigênio na água do que no sangue, faz com que esse oxigênio passe por difusão. Tranquilo? Então, fendas branquiais expostas. Você vê os risquinhos ali das branquias nos peixes cartilaginosos. Tranquilo? Beleza. Próxima característica que tem uma relação com o sistema respiratório é o sistema circulatório. Lembra que a gente já falou sobre isso. Ela é fechada e simples como em todos os peixes. Que é o caso ali dos ciclos tomados que nós vimos anteriormente. Então, circulação simples, coração bicavitário. Duas cavidades. Um ventrículo e um átrio. Átrio chega, ventrículo sai. Sai pelo ventrículo, sangue venoso, vira arterial nas branquias, passa oxigênio para o corpo inteiro, pega gás carbônico e volta para o coração. Simples, passou uma vez só pelo coração. Beleza? Tranquilão. Digestão. Na digestão dos tubarões ou dos peixes cartilaginosos, existe uma estrutura bastante importante que é para a absorção de nutrientes. Então, quando o tubarão está lá, dando uma banda e pá, mordeu, comeu um peixinho, comeu algum outro ser vivo lá, algum outro animal, ele engole esse alimento. Esse alimento vai passar pelo esôfago, vai passar pelo estômago, vai chegar no intestino. E lá no intestino vai existir uma estrutura chamada prega espiral. Essa prega espiral é essa estrutura que você está vendo aqui, parece um espiralzinho, parece aqueles escorregadores de bombeiro e tal. Essa prega espiral serve para que o alimento fique passando, 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 e aí aumenta a absorção dos nutrientes. Ou seja, aumenta a superfície de contato com os alimentos, consequentemente aumenta a absorção. E aí ele consegue absorver melhor esse alimento lá no intestino, e lá no fim ele vai liberar suas fezes na cloaca. Tudo que não foi absorvido vai ser liberado pelas fezes na cloaca. Aqui está aparecendo o cloacianos, porque a abertura é onde sai o tubo digestivo, mas essa cloaca também, lembrem que ela é uma abertura onde vai ter a liberação de gametas e de excretas. Então as excretas, os gametas e as fezes saem todos pela cloaca. Então o cloaca é um aparelhinho 3 em 1, libera as fezes, libera as excretas e libera os gametas. Tranquilo? Falando nos tubarões, a gente tem uma estruturinha, que é ampulas de lorenzine. As ampulas de lorenzine são células que ele vai ter aqui na ponta da cabeça, que são células sensoriais. E elas conseguem perceber modificações químicas e elétricas na água. O tubarão consegue perceber campo elétrico. Isso foram feitos vários experimentos muito legais. Os caras colocavam uma placa elétrica, né, com corrente, essa placa dentro da água, e o tubarão vinha direto para a placa. Por quê? Porque ele percebe esse campo elétrico e todo o animal emite o campo elétrico. Nós emitimos o campo elétrico. Isso que a gente não consegue perceber o campo elétrico da outra pessoa. O tubarão percebe quando ele vai e sente esse campo elétrico, ele quer te comer, né? Ele vai se alimentar de ti. Então ele consegue perceber o campo elétrico de outros animais. Então ele sabe quem é que está por perto. Ele sabe o tamanho pelo tamanho do campo elétrico. Então ele reconhece outros seres rios na água. E aí ele consegue lá, sabe se ele consegue predar pelo tamanho, essas coisas todas. E ele pode sentir também, pelas almovas do do enzime, substâncias químicas. Por exemplo, o ferro, né? Aquela historinha lá de ferro cair na água, de sangue cair na água, e aí o tubarão aparecer, é porque ele sente essa alteração química na água, através das células sensoriais, e aí ele se aproxima através das concentrações de ferro. Aumenta a concentração de ferro, que é o que a gente tem nas nossas hemoglobinas, lá nas remassas do nosso sangue, e aí ele se aproxima para conseguir alimento. Beleza? Vamos pôr os do enzime, características então de peixes cartilaginosos. E por último, e não menos importante, a sua reprodução. A reprodução deles tem uma característica muito importante, a fecundação é interna. E os machos apresentam um órgão copulador chamado clasper, que é essa nadadeira modificada, uma nadadeira adaptada para liberar os gametas. Então costuma-se dizer que nessas espécies onde tem clasper, os tubarões que tem clasper, a fêmea tem cloaca e o macho libera aí as fezes no ânus mesmo. Então assim, o clasper serve para o macho introduzir na fêmea e liberar os seus gametas. Que nem essa cena de amor que nós vemos entre os dois tubarões. Nós temos aqui o macho enrolando, fazendo essa dança do acasalamento enlouquecida, e a fêmeazinha aqui passando. Então ele insere seu clasper na cloaca da fêmea, libera os gametas dele, e aí ocorre a fecundação e esse embrião se desenvolve dentro da fêmea, sem troca de nutrientes. Daí a gente diz que essa espécie é ovovivípara. O que significa isso? Ela carrega o ovo, o ovo se desenvolve dentro da fêmea, mas não há troca de nutrientes entre a fêmea e o embrião, ou entre o feto. Beleza? Então a maioria das espécies de tubarões é ovovivípara. A maioria das espécies de peixes cartilaginosos são ovovivíparos. Beleza? Tranquilo, então, fecundação interna graças à presença desse clasper. Então vimos todas as características de peixes cartilaginosos. Próxima aulinha, peixes ósseos, e vamos ver as diferenças entre esses dois grupos. Tranquilo? Então, meus queridos, foi... Opa! Aí, foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma honradia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!